Eu entrevistei o João Gordo e falei, você conhece, vomitaram no trem? Ele falou, não, eu cantei porque ele ficou com os olhos desse tamanho. Maravilhoso. Garotos podres. Mas é uma coisa mais de São Paulo, né? É pé. Eu fiz uma entrevista com o João Gordo, nós dois suávamos as bicas. Ele disse que era uma emoção estar à minha frente, e eu achei que era uma emoção estar à frente dele. Aí o João Gordo, naquela entrevista, deu a maior aula antidrogas que eu já ouvi na minha vida. É, porque ele foi muito, né? É uma figura maravilhosa. Eu juro que eu pensei que você ia mandar um... Era uma vergonha. Eu juro que eu pensei que ele ia mandar essa. Ele é muito gente boa. Não era uma vergonha. Era uma maconha. Era uma maconha. E depois ele mudou. Não era só maconha. Era outras coisas também. Então ele disse, pessoal, juntou a banda e disse, pessoal, é o seguinte, quem quiser continuar fumando, cheirando, continua, mas sai da banda. Ou é a banda... Ah, ele falou isso. Ah, contou e foi um momento em que a banda deu uma reformada. Porque ele disse que, olha, desse jeito não dá mais. E eu trabalhei com ele na Jovem Pan. Ele é muito gente boa. Eu estava numa semana que ele estava com o Max Cavaleira. Não estou zoando. Sepultura. Eles fizeram uma aposta de quem quer tomar banho primeiro. Ah, eu lembro disso, que fedia a desgraça. Eu juro por Deus. Eu lembro. Eu tomava ar lá fora do estúdio da Jovem Pan. Eu lembro disso. João, olha só, tem isso aqui para você fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cara fedia a bosta. O cara fedia a pessoa morta. Com bosta. Fedia cadáver com bosta. Fedia mesmo. Ele ficou um mês sem tomar banho com o Max Cavaleira. Estava, tipo, fazendo uma aposta. Sugere para o Silvio, para o Jequiti, esse perfume. Perfume de merda. Merda com morto. Jequiti. Perfumes fábrica de Silvio Santos. Merda com defunto. Perfume João Gordo. Boa ideia. Não, é o Jequiti. Jequiti.